Olá, bem-vindo ao De Olho na Produtividade. O nosso programa faz uma parada aqui na VPJ Pecuária, em Mococa, São Paulo, para apresentar ao mercado uma solução que deixa o gado limpo acima de tudo. Considerados como inimigos dos pecuaristas, os ectoparasitas provocam perdas econômicas na criação de bovinos. Fique de olho! Esse é o nosso assunto de hoje. De Olho na Produtividade. O oferecimento UCBVET Saúde Animal. Segundo o IBGE, o Brasil possui um rebanho de 218 milhões de cabeças de bovinos, se destacando entre os maiores países produtores de proteína animal do mundo. Estudos revelam que pelo menos 80% da população de bovinos no Brasil é infestada por ectoparasitas, tendo como principais os carrapatos, os bernes e as moscas dos chifres. Entre os ectoparasitas, destacam-se os carrapatos, sendo responsáveis por causar sérias perdas na produtividade dos bovinos, representando um prejuízo de 4 bilhões de dólares ao ano. Além de interferir no bem-estar dos animais, as infestações por carrapatos provocam atraso no desenvolvimento, queda da produtividade, riscos de transmissão de doenças, além da desvalorização do couro. E é preciso conhecer o inimigo. O carrapato dos bovinos é o Rificéphalus boófilos micrófilos, que tem um ciclo de vida médio em torno de 21 dias, desde a subida na larva dos animais até a queda da fêmea adulta para ovo e pôr na pastagem. Para se ter uma noção, uma fêmea de carrapato chega a ovo e pôr em média 3 mil ovos na pastagem, agravando ainda mais a infestação nos animais. Você sabia que a quantidade de carrapatos existentes num bovino representa apenas 5% da infestação? E a maior parte, 95%, encontram-se na pastagem. Diante disso, é fundamental que se implemente um programa de controle estratégico dos carrapatos, com a aplicação de Supratikpuron. Com uma combinação perfeita de clorpirifose e fluazuron, o Supratikpuron tem ação carrapaticida, bernicida, mosquicida, além de controlar as novas infestações por carrapatos. Mas como utilizar o Supratikpuron? Com um frasco dosador, basta colocar a dose de 10 ml para cada 100 kg de peso do animal. O Supratik é o verdadeiro aliado do pecuarista. Por ser um puron, facilita o manejo de aplicação, além de ter o menor período de carência do mercado, apenas 15 dias para o abate. Se quer produtividade, utilize Supratikpuron, seu gado limpo acima de tudo. O nosso programa chegou ao fim. Obrigado por sua atenção. Para assistir nossos vídeos, acesse o CBVET Saúde Animal nas redes sociais. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho